Tá, bacana, então eu vou abrir a apresentação que eu montei, a ideia do nosso bate-papo é para eu falar, pegar alguns ensaios, algumas dicas, te mostrar melhor o meu projeto, né, que eu venho trabalhando, já vai fazer um ano, o nome dele é Melby, a ideia do Melby é um marketplace onde liga atendedores que tem produtos de cosméticos a pronto entrega, né, então vendedores locais com clientes que querem comprar, encontrar revendedores e fazer essa compra aí sem ter que ficar solicitando em catálogo e, enfim, esperar chegar, né, então o problema é justamente esse, de encontrar esses revendedores de cosméticos em uma determinada região que eu tô ou num determinado endereço para eu poder presentear uma pessoa, né, e comprar desses revendedores que já tem esses produtos a pronta entrega e que eu não preciso fazer uma encomenda e aguardar chegar, né, e além disso receber esse produto da forma prática em um endereço e uma data combinada, né, e do ponto de vista do vendedor, a dor que a gente sempre sentiu bastante, é, que a gente vê que essas pessoas que trabalham com revendas de cosméticos, elas têm uma dificuldade muito grande em divulgar o seu trabalho, divulgar os seus produtos e atingir uma clientela aí, basta que faça sentido e consiga realmente gerar um dinheiro, uma renda bacana pra eles. Então, a gente vê muita gente anunciando muita coisa, por exemplo, em Facebook, mas é aquele anúncio que se é jogado e, né, talvez uma pessoa ou outra tenha interesse em determinado produto, mas tá naquela timeline que passa, nem todo mundo vê e por aí vai, né, então daí que surgiu a ideia do Melpi, tá, então a solução é exatamente essa, o cliente vai buscar um cosmético de preferência, o que ele precisa, o que ele quer dar de presente, numa região que ele tá, então, por exemplo, eu tô aqui no trabalho, eu quero comprar um perfume pra levar pra minha esposa hoje no fim do dia, né, e eu busco vendedores que estão nessa região, que tem um determinado perfume e eu seleciono pra me entregar aqui no trabalho, é, num horário X, num range de horário que eu quero. E aí, pro vendedor, exatamente, ele poder ofertar isso daí, né, e fazer essa entrega, é, atingir clientes de uma forma mais fácil e segmentado e também num arraio de atuação aí maior, né, então a gente criou esse marketplace. O produto, ele tá em fase já, é, experimental, tá, ele tá um produto desenvolvido, a gente já tá integrado com o Pagar.me, a gente já tem a API aprovada por eles, já fizeram a validação e homologação da aplicação, a gente entra, solta a primeira versão pra todo mundo aí, a ideia é atuar, é, São Paulo, Atibaia e Osasco, essa região, os grandes de São Paulo, vamos dizer assim, no início, mas não tão focada em São Paulo, mas mais nas cidades extremas da São Paulo, que a gente consegue ter uma validação, uma medida e uma atuação mais emergencial, se necessário, né, é, então ele já tá, dia 3 de julho, de junho, agora ele entra na Play Store. ... ...forma ofícia com o vendedor, o produto tirado do print do celular, é, então basicamente a gente come aqui, é, esse cara aqui, é, arruma até que ele vai trazer os produtos de uma área de atuação que eu seleciono, ele defor, ele vem 20km, eu posso atingir até uma área de 100km, ele busca todos os vendedores que estão nessa área e traz os produtos que ele tem, é, que os vendedores estão ofertando, né, então ele, como é um Marketplace, eu posso pôr o preço que eu quero e aí a gente vai trabalhar esse preço de venda. Aqui já é uma página do produto onde eu vou comprar, eu adiciono ele no carrinho, no meu carrinho eu posso selecionar a forma de entrega, então eu tenho que selecionar a forma de entrega, aí eu seleciono data e um range de horário que eu quero e o endereço que eu quero que seja feita a entrega e quando eu finalizo, ponho uma CVD, quando eu finalizo, na verdade eu crio uma solicitação de compra, né, então é disparado para aquele vendedor que tem um cliente interessado naquele produto e aí o vendedor vai analisar a proposta, é, no sentido basicamente de data, horário, localidade que eu quero que seja entregue esse produto como comprador, o vendedor ele pode aceitar ou declinar da compra, no momento que ele aceita, aí sim a gente faz toda a parte de transação para pagar, a gente cobra no cartão, a gente faz toda a taxa e finaliza efetivamente, financeiramente a compra. E aí o produto entra no processo de entrega onde o cliente vai fazer, o vendedor vai fazer essa entrega para o cliente conforme combinado e, a princípio, de uma forma, um caminho mais simples, acabou, a partir do momento que a gente faz essa entrega, acabou, acabou a venda, a gente teve um processo final e 100% concretizado. A gente tem na ferramenta espalhado aí alguns steps que podem acontecer, a pessoa não entregar, o comprador cancelar antes do vendedor aceitar a compra, já estão mapeados, estão sendo tratados, né, mas aqui eu pus o caminho mais simples e o caminho feliz, vamos dizer assim. E aí o vendedor, ele vai cair no extrato financeiro dele, que daí essa informação já está toda feita pela pagar-me, o valor que ele colocou, que ele queria do produto, que ele vai receber, aí tem o identificador, o número de transação e a data do crédito que vai cair na conta corrente que ele cadastrou no momento que ele ativou o perfil vendedor dele dentro do Melb. Então, basicamente, todo mundo no Melb é um usuário, todo mundo pode vender, tá? A ideia do Melb é ser um marketplace livre de vendas de cosméticos, onde eu posso atuar com as marcas tradicionais, Avon, Natura, Jequiti e por aí vai, mas eu também posso querer vender e vou numa distribuidora de cosméticos, compro um conjunto de Yahoo, de cosméticos, eu acho interessante e posso começar a ofertar na ferramenta. Sempre produtos originais e produtos novos, né? Não é uma venda de um produto usado. E aí a gente tem aqui uma pesquisa de mercado, né? Que a gente vê em 2018, o Brasil movimentou mais de 110 bilhões, né? Enfim, tem algumas coisas bem bacanas aqui, né? E aí a gente fala aqui, uma coisa que eu acho bem legal, que 70% dos brasileiros afirmam que o gasto com beleza é necessidade, né? Então o brasileiro tem mudando esse mindset, ele não vê isso mais como uma coisa supérflua, e sim como uma necessidade. E quando a gente fala em beleza, a gente pensa num creme, a gente pensa na parte masculina pra barba, um xampu, uma parte da mulher maquiagem, enfim, tem toda a gama que a gente atua, né? E aí, segundo as pesquisas, o gasto médio, o ticket médio brasileiro gira em torno de 200 reais mensal com cosméticos, tá? Com base nisso daí, a gente, o modelo de negócio que a gente está propondo é o modelo free, clientes e vendedores não pagam nada, não pagam assinatura, no primeiro momento a gente não pensa em trabalhar, em cobrar uma taxa, descontatar a porcentagem do vendedor, nada. O que o Melby faz é, a partir do momento que o vendedor cadastra um produto pra vender, a gente trabalha de 10% a 30% segundo a necessidade, a busca, a lei do aperto e procura, e do valor do produto, né? Então, a gente taxa um valor a mais, é óbvio que esse valor quem vai acabar pagando é o cliente, mas pro vendedor também é interessante, porque ele consegue diminuir um pouco o valor, porque ele não vai conseguir pagar, nem precisa pagar a taxa de cartão, ele não precisa correr risco, ele não precisa ficar divulgando de uma forma maçante, massiva, e tá se preocupando em fazer eventos, em cadastrar e por aí vai, né? E aí a gente propõe aqui, pensando no ticket médio de 210 reais, um investimento em torno de 5,50 pra trazer uma pessoa nova pra dentro do Melby, do aplicativo, pra poder começar a interagir e virar realmente um cliente que vai comprar lá na aplicação. Aqui a gente tem uma previsão de tração nos seis meses, a gente pensa no primeiro mês, tá aí com mil reais, mil usuários, e chegar até o sexto mês, 12 mil usuários, tá sempre pensando numa média de 210 reais, e aí esses valores ele realmente faz sentido, porque a gente fez uma base de pesquisa em catálogo, de natura, avon e por aí vai, e a média de produtos aí vira em torno de 100 a 120 reais, um produto, um perfume, um produto de má qualidade, uma expressão um pouco maior, sem ser um batom, uma coisa pequena, né? Então, a gente tem aí, pensando que esses 210 reais vão ser a média de três compras mês pro usuário, né? Então, a cada usuário a gente considera 30% como usuários ativos na ferramenta, então só tem mil pessoas que falaram, a gente tá pensando em 30% tá usando todo mês, né? Isso daí já na rotatividade. Então, a gente pegou a parte de taxa de cartão, o Pagarmer tem uma taxa de transação, ele tem uma taxa de antifraude, a gente a taxa de cartão hoje gira em 4,6%, e que isso daí é absorvido pelo Melba, não é repassado pelo vendedor. Então, no primeiro mês, se a gente tiver 300 usuários comprando na ferramenta uma média de 210 reais, a gente chega num lucro líquido, sem pensar em equipe de desenvolvimento, então, um lucro tirando toda a parte de imposto, a parte que vai pagar pro vendedor, e as taxas que pagam pro Pagarmer, de aproximadamente 12 mil reais, e a gente chegando num universo aí de 3.600 pessoas ativas, a gente já dá um pulo pra 143 mil reais de lucro líquido, isso sem a gente entrar em detalhes de negociação de taxas com Pagarmer, ou outro qualquer meio de pagamento, então, a gente vê que a aplicação se torna extremamente escalável do ponto de vista de crescimento do usuário e o crescimento do lucro que a gente teria na ferramenta. A gente pensar no universo de 12 mil usuários, é um universo extremamente pequeno, se a gente focar nem no Brasil inteiro, em Sudeste, ou mesmo na cidade de São Paulo, é uma coisa muito pequena, que a gente consegue ter uma alavancagem muito grande financeira. Os diferenciais que a gente tem é o modelo free mesmo, então, clientes e vendedores só pagam se compram, se não compra, não paga nada, e também se não vende, não paga nada. A agilidade e comodidade na compra desses cosméticos, eu achar o produto que eu quero com o vendedor que está próximo de mim, que vai me entregar no endereço, data, local, ou na casa dos meus pais, que eu vou dar um presente para a minha mãe, enfim. Produtos é pronto, entrega, porque eu posso precisar de uma emergência, um fim de semana que eu vou sair, acabou o meu perfume, enfim. Então, eu consigo ter um help, é uma coisa muito rápida. Então, me dizem entrega com data e hora agendada, e a gente trabalhar com diversas marcas de produtos concentrados, e não só focar em uma única marca, eu conheço um revendedor a bom, eu conheço um revendedor natura, ou tenho que ir em uma loja que vende aí algumas marcas, tenho que me deslocar até esse lugar. Aqui a gente tem alguns competidores que atuam, alguns não tão diretos. Então, a gente tem o Lili Box, que é um aplicativo um pouco parecido, mas ele atrapalha basicamente em cima do catálogo de produtos, o vendedor não consegue fazer jogada de valor, e a gente tem um aplicativo, na verdade, acho que está até descontinuado já, esse aplicativo. A gente tem o grande, que é o Beleza na Web, que eles não trabalham com produtos a pronta entrega, não é o foco deles, talvez eles até consigam entregar uma coisa ou outra no dia, mas não é o foco. Eles não trabalham com revendedores, sendo assim, eles têm uma necessidade de estoque muito grande, eles gerenciam esse estoque. E a gente tem as grandes marcas, aqui está como não possuem aplicativos, mas algumas têm aplicativos, mas aí a gente tem dificuldade em divulgar, encontrar revendedores, e os preços são tabelados, eu não consigo, o vendedor é difícil conseguir fazer uma promoção, ou porque ele tem produtos parados, ou porque ele ganhou o produto da própria revendedora, para poder ofertar para o cliente. A estratégia de marketing que a gente pensa utilizar nisso daí, são três frentes, a parte de redes sociais, então, o foco basicamente no Facebook, nós já temos uma página no Facebook, ela vem crescendo aí, em média de 10% ao dia, então, ontem a gente comemorou 400 pessoas que deram like, que estão seguindo a página, e agora, na hora do almoço, um pouco antes da última tarde, a gente já estava com praticamente 430 pessoas que estão seguindo a aplicação, então, a gente também tem um crescimento bem expressivo, aí da marca, do Melby no Facebook, bem promissor, e aí essas pessoas, a gente já tem evento do lançamento, enfim, a gente tem todo bem trabalhando um marketing bem legal, aí no Facebook, para alcançar o pessoal sempre focado aqui, São Paulo, Atibaia, Mariporã, região que a gente pensa em iniciar as atividades, né? Parceiros, divulgação de aplicativo em empresas que fazem marketing mobile, onde a gente paga aí, por cada cliente, isso a gente está em estudo, para ver algumas parcerias, depois a gente lançar, então, não pagar por clique, mas pagar por compra realizada, é um valor um pouco mais alto, mas a gente consegue ter uma conversão garantida, e uma fidelização muito maior do cliente, né? E o próprio usuário, a divulgação pelos usuários, aí a gente pensa em fazer uma política de cashback, conforme a gente vai trazendo pessoas, o usuário vai trazendo outros usuários, mas aí é uma coisa que a gente não chegou a iniciar, esse tipo de estudo, a gente está focado nesse, e estamos na parte de parceiros, aí já pensando em como fazer essa parceira, e aí o final, a gente pensa assim, seja simples, seja único, seja belo, seja forte, seja amor, seja melbe, é o lema que a gente pensa, uma coisa simples, diferente, e que agregue, tanto para o vendedor, que faça realmente, esse ecossistema virar, quanto para as pessoas, que é uma pessoa que está bem com si mesmo, que se sente bonita, se sente bela, é uma pessoa que vai ter muito mais alegria, e muito mais prazer no seu dia a dia, então a ideia é a gente ter aí parceiros, para a gente concretizar, que a nossa meta é ser o maior marketplace de cosméticos do mundo, trabalhando com revendedores, que a gente chama de micro estoques locais, então essa é a proposta do Melbe, que a gente tem para ofertar, que a gente acredita, e que a gente quer prosseguir e fazer com que a gente cresça e faça as coisas acontecerem, para entender um pouquinho melhor o Melbe, eu tenho um vídeo já no YouTube, eu acho que é bem bacana a gente poder assistir aqui, é coisa 55 segundos, bem rápido, eu acho que é bem perfeito por mim, é bem simples, eu acho que passa a mensagem, e aí Amém. Então é isso, Melbel, o que a gente acredita e o que a gente está trabalhando e vamos pôr em produção agora, dia 3 de junho. Fala um pouquinho... Com base na ideia da nossa conversa... Pode falar, Alguém. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia e quem que está te ajudando a desenvolver e implementar. A ideia surgiu porque eu tenho algumas pessoas, algumas tias e primas que trabalham com revenda de cosméticos e eu vejo a dificuldade que eles têm em ofertar isso daí. E aí um dia eu comecei a pensar, eu e minha esposa, a gente começou a pensar, a gente conhece algum revendedor de cosméticos aqui na nossa região? Se eu quisesse comprar um perfume agora, não vou nem especificar um tipo de perfume. Eu tenho que sair, tenho que ir até o centro da cidade, que eu moro em Atibaia, uma cidade menor, vou ter que ir em uma perfumaria ou em uma loja e talvez eu não tenha tempo de ir porque pode estar fechado ou porque eu tenho as crianças para tomar conta. Então assim, a gente vê que é um universo, ao mesmo tempo que se expande muito que a gente vê notícias, Natura, Avon, uma foi comprada pela outra, isso e aquilo, ainda é um meio que na ponta ela é muito, a gente acredita que está muito imatura e que o negócio pode girar muito mais e ser muito mais simples e rápido de ter isso daí. Então a necessidade surgiu justamente de ver pessoas próximas que vendem com dificuldades de anunciar, por exemplo, a minha tia tem uma loja em Franco da Rocha e tem vezes que ela joga duas, três caixas de produto porque venceu e ela não conseguiu vender porque tem dificuldade em ofertar isso daí. Hoje ela tem uma loja na casa dela que deve ter uns 40 mil reais em produto e muitas coisas vão vencendo, ela vai descartando porque não consegue ofertar, o público é muito restrito ao bairro, porque não é uma loja, não choca, alguma coisa assim, onde tem um movimento muito grande. Então daí surgiu a ideia. Quem está atuando no Melbi, tecnicamente falando, sou eu. Eu sou a única pessoa que desenvolve. Eu cheguei a contratar algumas pessoas freelancers para me ajudar no momento em que as coisas estavam bem complicadas no sentido de tempo que eu tenho que trabalhar, enfim. Mas hoje tem eu no Melbi, tecnicamente atuando. Aí tem a minha esposa que ajuda muito com a parte que eu considero como minha sócia, apesar de a gente não estar... Eu tenho a empresa aberta, então o Melbi tem o CNPJ. A minha esposa não está no CNPJ, mas ela é a minha parceira de ideia, de solução, de testar, de porra, isso não é legal, isso é legal. E aí eu tenho uma prima minha que vem dando muito insight, vem dando muita ideia, que ela trabalha, até que você venda, mas também a gente acaba falando que é uma parceira, mas ela não está envolvida diretamente no negócio. Então hoje é essa a equipe. A gente fala assim, quem que é o Melbi? O Melbi sou eu e minha esposa. E quem que é o Camilo? O Camilo, ele é um cara... Primeiro, é um profissional muito sério, muito dedicado, muito competente. Eu venho da área de desenvolvimento de software, já fazem 12 anos que eu trabalho com isso, com foco em aplicativo. Passei por muitos setores, eu entendo muito dessa área, tanto da parte de desenvolvimento, de estrutura, a parte de como as empresas trabalham com parte de marketing, com parte de divulgação, de atração de clientes. Então, meu penúltimo trabalho, eu atuei na Recarga Pay. Quando eu entrei na Recarga Pay, a gente estava com um milhão de downloads. Nossa, a gente estava com 10 milhões de downloads na Play Store. Eu acompanhei toda a história da Recarga Pay, de estratégia de marketing, desenvolvimento. Então, profissionalmente, eu sou uma pessoa extremamente completa para atuar no Melvin. Agora, eu sou uma pessoa muito sonhadora, que eu penso que eu posso fazer uma coisa muito maior para a sociedade do que simplesmente ser funcionário de uma empresa. Então, o meu sonho é poder gerar emprego, é poder fazer a economia girar, é poder olhar e falar, poxa, eu construí uma coisa que tem um impacto social, que tem um agrega e que pessoas estão trabalhando com isso daí, conseguiram sustentar uma família, conseguiram fazer as coisas acontecerem, concretizar sonhos com base no que foi criado. Eu sou casado, tenho dois filhos, tenho um filho de 14 anos, e a minha esposa temos dez filhos, 14 anos e uma menina de cinco anos. E eu sou uma pessoa totalmente ligada no 220. Eu acredito muito, eu sou uma pessoa que não desiste. Tem horas que, sim, a gente dá uma descida, que você fala, poxa, está difícil, eu posso prorrogar um pouco o prazo do meu sonho, mas desistir eu não desisto. Eu sou uma pessoa totalmente focada e eu acredito muito, muito nesse meu sonho. E hoje você trabalha além da Melvin? O que você faz hoje? Hoje eu sou gerente de desenvolvimento de software aqui. Eu coordeno toda a equipe de desenvolvimento mobile e a equipe de desenvolvimento também do back-end. Então, eu faço a gestão da equipe, desenvolvimento da arquitetura, procuro soluções técnicas, negociar com o cliente prazo, escopo, como que vai ser o projeto, o que funciona, o que não funciona. Então, o meu dia a dia é totalmente ligado ao mundo tecnológico, mobile e back-end. Enfim, é isso que eu faço. E como você vê o shift de carreira? Em que momento você acredita que seria o momento correto pra você sair do emprego atual e se dedicar full time a Melvin? Eu vejo dois pontos importantes pra fazer esse shift. O primeiro, eu tenho que ter um mínimo necessário financeiro, não o salário que eu ganho hoje, claro, mas eu tenho que ter uma entrada mínima que eu consiga prever seis meses, um ano, um X tempo, pra poder crescer e atingir onde eu quero que o Melvin chegue pra ter um aporte financeiro. E o outro que eu penso é, o momento de eu fazer esse shift é o momento em que eu tiver, tenho que decidir, o Melvin esteja necessitando da minha atenção, do meu tempo, mais do que o tempo extra que eu posso expor a ele. Então, pra mim, o deadline, o shift é a hora que eu olhar e falar assim, puxa, eu não consigo mais, ou eu trabalho ou eu dou atenção pro Melvin. As coisas estão começando a impactar e um dos dois não vai caminhar legal. E aí sim eu tenho que ou decidir ir pro Melvin ou falar não, o Melvin por enquanto é um sonho, não dá pra ir. Mas a partir do momento que eu chego nesse ponto em que eu tenho que me dedicar mais tempo ao Melvin do que eu dedico hoje, do que eu consigo me dedicar, eu vejo que é o momento real de eu fazer esse shift. Ou se eu tivesse um aporte financeiro onde eu falo, bacana, eu consigo trabalhar aí dois, três meses com esse aporte, eu, uma equipe, pra gente fazer as coisas deslancharem e eu vou tirar uma parte pra me sustentar, pra poder pagar o básico das contas e o resto a gente vai investir no Melvin. Aí sim, é o meu sonho de ter isso daí pra poder fazer esse shift seria amanhã. Antes de eu falar da apresentação e do negócio, vou contar um pouquinho de mim. Você deve ter visto no LinkedIn, mas eu fui consultor por sete anos, trabalhando com grandes empresas, sempre focado em analisar o negócio como um todo. e nos últimos sete anos, focado na excelência comercial das empresas, como que elas podem gerar mais receita, como que elas fazem os seus planejamentos estratégicos e comerciais e de precificação pra conseguir gerar melhor resultado. Dentre as grandes empresas que eu atendi, estava a Natura e a Avon. Então, as duas foram meus clientes. E há exato um ano e meio atrás, eu mentorei uma equipe, um grupo, que estava focado no desenvolvimento de um aplicativo que fazia exatamente a proposta da Melvin. Então, eu cheguei a estudar um pouquinho do mercado, eu comecei a trabalhar com um projeto com eles, e aí o grupo decidiu não continuar entre eles mesmo, e aí o projeto foi encerrado ali. Mas eu conheço muito do mercado, eu conheço muito da necessidade, eu conheço muito da ponta das empresas, do que elas fazem, e também entrei um pouquinho no mundo de um aplicativo pra atender exatamente a essa necessidade que você está sugerindo. Então, eu acho que tem mercado, acho que a ideia é boa, mas tem muitas preocupações que você precisa considerar. E falando do pitch, eu acho que o pitch, o que eu queria fazer com você agora, ver se você consegue ter tempo, eu tenho mais 20 minutos, eu queria passar de novo o pitch com você, e ir mostrando os pontos que eu vi que podem melhorar em cada um dos slides. Beleza, pode começar na capa, que na capa já tem coisa pra melhorar. O que eu gosto de ver? Eu gosto de ver o logo, o nome, eu gosto de ver qual que é a proposição de valor que você traz, logo de cara, na capa mesmo, e uma imagem que toque o emocional por trás da sua marca e do seu produto e da sua solução. Como que emocionalmente você consegue fazer com que o investidor se conecte com a sua marca? Já traz tudo isso no primeiro slide, que é a capa. Então, você traz o nome da empresa e você faz uma frase simples e efetiva e uma imagem que toque o emocional. Essa é a capa ideal. Perfeito. Logo na sequência, você já traz o problema. Então, eu gostei como você iniciou a apresentação, porque você fala justamente sobre o problema. E aí, aqui, o que eu gosto de ver? Eu gosto de ver uma história. Justamente porque você está apresentando, você tem essa possibilidade de contar uma história. Então, aqui, você fala que a Dona Maria, ela é revendedora há 10 anos. Hoje, ela tem 50 anos de idade. Esta é a única fonte de renda que ela tem. Ela atende os clientes do próprio prédio dela, mas ela não consegue atender o vizinho, que ela nem conhece. Mas, com a Melby, ela conseguiria ter esse problema resolvido. Porque o vizinho dela vai saber que ela está lá com um produto disponível para entregar justamente na necessidade. Então, quando a Josefina tiver uma necessidade de comprar um rímel, porque ela precisa ir numa festa e o dela acabou, ela vai conectar diretamente com a Dona Maria e ela vai entregar na hora marcada. E isso, hoje, elas não conseguem fazer. E o meu aplicativo, ele vem justamente para resolver o problema tanto da Dona Maria, quanto da Josefina. Perfeito. Show. E aí, você faz com que o investidor entre dentro do seu negócio, veja a real necessidade, tanto da vendedora, quanto da compradora. É muito mais efetivo do que só esses bullet points que você está apontando aqui. Com certeza. Perfeito. Dentro dessa história, você já aponta todos os problemas de cada um deles. Com uma história muito rápida de ser contada, muito efetiva de apontar os problemas. e de uma forma que fixe na cabeça do investidor qual que é a solução que você está trazendo para o mercado. Perfeito. E aí, uma vez que você fala da solução, esse slide já não tem mais necessidade, porque você já contou dentro da história. Sim, com certeza. E aí, você mostra no próximo slide como que isso vai funcionar. Ah, então, beleza. Então, a Josefina, ela vai, acessa o Melbi, ela vai ver essa tela, escolhe o perfume que ela quer, ela realiza o pagamento, a data que ela quer que entregue, já está com o preço definido pela própria Dona Maria, que hoje nenhum aplicativo disponibiliza isso, ou que os aplicativos das grandes empresas não disponibilizam isso, e a gente já vai possibilitar isso para a Dona Maria, e aí, boom, a gente fez a conexão, a venda acontece. Então, você mostrou muito rápido. Você viu que eu gastei um minuto para passar por todos os slides de uma forma muito mais efetiva, que vai ser muito mais emocional, e que vai fazer com que o investidor, ou a pessoa que estiver assistindo a sua apresentação, fixe e guarde exatamente o que você tem para falar. Show, perfeito. E aí, você, como você faz essa transição do seu produto, da Dona Maria e da Josefina, para o tamanho do mercado? Aí, eu gosto de ouvir que, uma vez que você comentou da Dona Maria, você comentou da Josefina, você fala, mas elas não são as únicas. Hoje, a gente tem um mercado no Brasil ou em Atibaia, que conta com tantos mil revendedoras como a Dona Maria. E a gente tem um potencial número de clientes que consumiriam esses produtos de tantos milhões de pessoas no Brasil ou em tantos mil em Atibaia. E esse público só cresce, porque dado o IBGE, a gente tem um crescimento de 11,6% em perfumaria, por exemplo. e a gente sabe que 70% dos brasileiros afirmam que gasto com beleza é uma necessidade. Então, você traz a história para dentro da sua apresentação que hoje está muito quebrado. Então, você está falando por tópico. E esta fala por tópico não é tão efetiva e não leva para onde você quer. Porque no final, o que você quer? Você vai querer uma ajuda da pessoa com quem você está falando. Essa ajuda pode ser financeira, pode ser com algum contato que você precise, pode ser para te ajudar a desenvolver o negócio como um todo. Então, você contando essa história, você faz com que a pessoa tenha a visibilidade de tudo, de todo o seu negócio de uma forma prática, efetiva e conectada emocionalmente. Perfeito. Tá. Aí, o modelo de negócio. Então, uma vez que você falou desse mercado, aí você faz a transição falando, legal, a gente tem todas essas pessoas, mas como que a gente vai atingir e chegar nessas pessoas? Então, antes do modelo do negócio, eu traria aqui a estratégia de marketing. Como que você vai alcançar as pessoas? Uma vez que você alcançou as pessoas, aí sim, você fala do modelo do negócio. E aí, tendo essa estratégia de alcance das pessoas, a gente vai oferecer esse aplicativo de forma grátis, de forma gratuita, e aí, elas vão pagar apenas se elas efetivamente comprarem e utilizarem o serviço uma das outras. Então, é uma conexão que vai ter um ganha-ganha-ganha e todos saem ganhando efetivamente. E a gente acredita que a gente tem um volume de vendas. Aí, você passa para o próximo slide de quando você traz a fala da atração. Só que eu não gostei do layout que você apresentou desta forma em tabela. Eu prefiro muito mais gráfico porque é mais visual. Assim, fica muito pesado. Então, dá para enxugar para ser mais direto e efetivo. Traz só os principais números e assim você consegue trazer a mesma informação de uma forma mais efetiva. Perfeito. E aí, logo na sequência que você traz na apresentação. Os diferenciais. Este slide, sinceramente, eu não vi nenhum diferencial forte o bastante para que fale que a Melby é uma empresa sensacional, vou investir nela por causa desses diferenciais. Então, aqui, eu não apresentaria este slide desta forma eu apresentaria a Melby trazendo o diferencial para o mercado lá em cima no exemplo da Dona Maria e da Josefina. Certo. E aí, eu traria uma análise dos competidores, mas apontando esses diferenciais dentro de uma tabela comparativa. Então, eu não gosto de um slide assim que mostra só as características dos competidores. Eu gosto de um slide que me traga um quadro comparativo da sua empresa com os competidores e todos os aspectos que você menciona aqui, eles estariam em linhas, os competidores estariam em colunas e teriam um tique marque de atende ou não atende, sim ou não, tiquezinho verde ou xizinho vermelho, alguma coisa assim, para você mostrar efetivamente qual que é o diferencial do seu produto de uma forma comparativa com os competidores. E aí o final ficou muito cru. Esse slide de finalização é um dos mais importantes e hoje você não traz exatamente o que você quer. Então, queremos você para fazer parte e ajudar a concretizar o maior marketplace de cosméticos do mundo. Vem com a gente? Vem com a gente como? O que você quer? Tipo, eu não sei. Certo. Então, aqui precisa estar claro uma chamada para a ação de acordo com o público para quem você está apresentando. E aí, falando de um deck para investidores, falta muita coisa ainda. Então, aqui eu vi aquela sua projeção de tração, mas eu não vi o valuation estimado, quanto você espera captar. Eu não vi um slide também que é super relevante, que é o time. Embora o time hoje seja você, você precisa ter um slide falando de quem é você e por que você é o cara para conduzir a Melby. Por que que eu deveria apostar em você e não deveria apostar no seu competidor? Por que que eu deveria apostar na sua ideia, você como principal cabeça para implementar e conduzir esse negócio em detrimento a qualquer outro investimento você vira a fazer? Certo. Então, isso também é assim. Falta o evaluation também. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. O evaluation é uma pergunta que eu ia fazer. Para mim, hoje, é uma coisa que eu tenho bastante, acredito que muita gente, tem bastante dificuldade, ainda mais quando a gente está falando o evaluation de uma coisa que não tem uma renda, não tem uma entrada de capital mensal, enfim, não tem um valor real, é um valor imaginário, por mais que seja baseado em perspectiva de crescimento, como que eu faço esse evaluation? Para eu preciso de X mil reais de entrada e isso equivale a tantos por cento do Melby, essa dificuldade de como dar uma evaluation para o negócio, não é tão tangível assim. Essa pergunta é muito comum e ela não é porque a gente tem atração, tem a perspectiva. É, não, mas é verdade, ela é muito comum, não é só você mesmo e como você diz, tem muita gente que tem essa dificuldade e ela não é tão simples de responder. Só que para responder ela, tem uma série de coisas que precisam ser consideradas em consideração. Para que você consiga a definição para levar para o melhor e apresentar para o investidor, tem uma série de outras lições que você precisa desenvolver para construir e chegar nesse valuation. Você acha que ajudou o caminho? Perfeito, show de bola. Você acha que foram válidos os toques? Foi, bastante. Foi sim, eu já marquei um monte de folha aqui com as ideias, vou mexer, vou amadurecer isso aqui para poder alterar o pitch. grande abraço. Obrigado, um abraço e a gente vai se falar logo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.